Aqui tem um açude, aqui outra visão Aqui tem um açude, muito lindo, banho Aqui tem uma peixaria, aqui acredito que seja outro lance ou banheiro Aqui tem um açude que está precisando de lá atrás Aqui tem um açude que está precisando de lá atrás Aqui até em cima dos telhados tem plantinhas Tem mandar caro em cima do telhado, olha gente que massa Caraca Que show Que chadá Olha esse açude Coisa linda E aqui acho que vai, tem um caminho aqui que vai até Tá com a chave do carro? Ah tá Ai meu Deus, essas cidades são lindas Esse açude é bem grande porque começa lá perto da pedra da galinha E já andei alguns metros E ainda está aqui ó Lá embaixo tem lugar para tomar banho Olha só Aí o que eu acho o máximo é essas pedras Muito bonito Aqui tem, acho que é um restaurante Olha que massa Acho que termina aqui Olha só gente Que coisa linda Mas tem uma pessoa ali Deixa eu perguntar, conversar com ele Aquilo lá dentro é uma pessoa tomando banho? É uma canoa Uma canoa? Mas tem umas malhas ali, tem umas boias para a noite estar pescando Ah tá Olha gente que visão mais linda Meu Deus Muito show Show de bola Olha aqui o tamanho dessa pedra Caraca Aqui tem um pote Aqui tem água Será que pudemos pousar por aqui? Será que pudemos pousar por aqui? Aqui tem banheiros Caraca Essa pedra é muito linda Meu Deus Ah foi aqui que eu vi Olha só Que coisa mais linda Caraca Aqui achei Aqui que é o mirante Que eu tinha visto em outras Em outras filmagens Caraca 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 Foi isso aqui Moca Eu tinha visto Foi isso aqui que eu tinha visto Foi isso aqui que eu tinha visto Nenhum 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 filme Foi Olha só gente Olha só gente Olha só gente É uma visão muito linda É muito Ai chega Chega da medo De olhar lá pra baixo É muito massa Olha só Caraca Olha Que coisa mais linda É muito mais linda É muito linda Ah Açude do cedro Olha aqui o açude É enorme Tem gente lá Tem gente lá naquele canto Pescando Sei que a visão é muito É muito mágica Muito linda Olha lá Água Água limpinha Dá pra ver que a água é limpinha É muito alto É muito alto Tem uma casa lá no final Lá em cima Daquelas pedras lá E pedra, pedra, pedra Rudeado por tudo Que é buraco Olha só Uau Show de bola Show de bola Lá a galinha Lá tem um restaurante E Essa visão maravilhosa Que vocês estão vendo aí Estamos subindo nas nuvens Eita Meu Deus Olha como é alto Gente Olha Já passamos naquela Naquela passarela ali Já vinhamos lá De perto A pedra da galinha Ai Tô morta Hoje a caminhada Já valeu Aqui é um estilo museu Vamos já entrar e Mostrar Pra vocês Ai que show de bola Olha Gente Imagina o pôr do sol daqui É tudo Olha só Vinhamos daquele caminho ali Andamos tudo aquele canto A galinha fica por trás Dessa pedrona grande Ai conseguiu Essa amiga Do Rio de Janeiro Viajantes também Ai show de bola Vamos ver o que temos aqui dentro Dessa Cima da pedra Olha assim É o estilo museu aqui Um problema que está aí do Ah Está aí do Lago Aqui Em 1884 Lago após a grande seca O imperador Dom Pedro II nomeou Uma comissão Uma comissão Prevento Prevento Prescrevento Prescrevento Uma solução para o problema Na seca do Nordeste As principais recomendações foram A construção de uma barragem para o suprimento de água E irrigação do polígono de secas Marcando início do planejamento E projeto de grande barragem do Brasil A primeira dessa barragem foi o açô de cedro Que é esse aqui Situado no estado do Ceará Iniciado em 1888 E concluído em 1906 Que show Localizada em Quixadá Aqui em Quixadá Onde a gente está A Situado foi uma das primeiras grandes obras De combate às secas Realizadas pelo governo imperial brasileiro A ordem de construção foi de Dom Pedro II Em decorrência do grande impacto social Provogada pela seca de 1877 A 1879 Dom Pedro II Dom Pedro II foi o segundo E o último monarca No Império Brasileiro Tendo reinado no país Durante 49 anos Caraca Entre 23 de junho de 1840 15 de novembro de 1889 Então está aí a história do Do lago Do açude Do açude de Cedro Olha só gente Aqui olha Olha o início Olha o início Olha o início Chegada Getúlio Vargas A Quixadá Olha aqui o açude Vista da barragem 1935 Local onde se encontra Em dias atuais A fechada imperial Olha esse aqui Galpão da construção Do açude Ah aquele lá Que a gente achou abandonado Que parecia um Que eu disse Parecia um covento Onde ficava o pessoal Que estava construindo O açude 1920 Açude de cedro Cartão postal Veja a sangria do rio Do açude Vista da barragem Do açude Rapaz É muito show E está aí a história Do açude Terme da construção Da barragem 1888 A 1906 Caraca Muito louco Olha aí gente Olha muito top E está aqui Aqui em cima Da serra Em cima De uma pedra gigante Está a história Aqui do açude Que o Luiz Acabou de ler Aqui o pessoal Só Curtindo Aqui olha Açude de cedro 1989 Show de bola Açude de cedro De Quixadã Em 2000 Olha lá galinha Caraca Muito bonita Aqui Getúlio Vargas Esteve aqui Olha aí Visita Getúlio Vargas Olha lá galinha Na em cima Olha aqui Aqui tem tipo Um restaurante Um hidroavião Pousa sobre o açude Cedro Em 1903 Pois é povo Estamos aqui Em Quixadã Aqui ao lado Da Da pedra Como é que é o nome? Pedra de galinha? Galinha choca Galinha choca Quando os trabalhadores Fizeram aquele filme E para cá Tem o açude Cedro Que Teve o início Do seu projeto Em 1888 Por Dom Pedro E agora nós vamos Tomar um banho Aqui galera Já Vamos dar o nosso O nosso chuveirinho Aqui ó Vamos lá Nós vamos já Tomar um banho Aqui Para encerrar o dia de hoje Não é? Não é Não é Pois é Meu povo E minhas polvas Cadê Onde é que está Esse aqui Não é Passando aqui Só para encerrar O vídeo de hoje Agradecer A todos Que chegaram Até o final Desse vídeo Não é Neguinha Neguinha já está ali Como é que é? Dechada Estou querendo Também Leva aí Isso aqui fica Meio escuro Não fica não? Fica É mais ladinho Então ó Que Deus abençoe A sua casa Sua vida Sua família Assim como a nossa Também Vamos passar a noite Aqui No estacionamento Aqui do Dessa área Aqui do Do açude Açude Cedro Cedro Aqui atrás Está a galinha De pedra Como é que é? Galinha Galinha choca Galinha choca Galinha choca De pichadá Gente Que lugar bonito Olha Gostei Eu queria tanto Eu sabia Que tinha alguma coisa Aqui Mas não lembrava O que era Quando chegou Mais próximo E fomos Ver que era A galinha choca Aqui Que ficava Mas eu achei Muito Muito lindo Aqui o lugar Meu Deus Que lugar lindo Fantástico Faz igual o outro Fantástico Muito lindo Muito lindo Amei o lugar Muito gostoso Fora o calor Tudo top Aqui galera Tem o posto De segurança ali Segurança privada Que está aí Isso Bem aqui do lado Aqui do lado Aqui só não tem É ponto de energia Não tem torneira Não tem Não tem estrutura Para o motorhome Mas tranquilo Nós temos uma caixa Da água em cima Que já tomamos Nosso banho Muito legal Muito tranquilo Aqui Esqueci de encher A caixa da água Nós ficamos sem água Da pia A caixa de baixo A caixa de baixo Mas em cima Ainda tem um pouco De água Dá para lavar a louça Do café amanhã Porque do café Ainda tem água mineral E a gente faz É porque assim Essa caixa de cima Ele tem Acho que é 50 litros Em cima Não tinha tudo isso Acho que deveria ter Uns 40 Que já é o suficiente Para nós Por uma noite Está de bom tamanho Ainda tomamos banho Do chuveirinho Inauguramos De dia A gente mostra Para vocês Melhor Como é que está ali O chuveirinho Tudo Porque de noite Fica meio ruim A iluminação E tudo Tem uns postes ali Mas para cá Onde a gente está aqui A iluminação É só ali na rua mesmo Aqui no estacionamento Não tem Não tem iluminação Mas Não fica escuro Porque tem Os postes ali Que clareiam Para cá Só que para gravação Já fica mais complicado Tá bom pessoal Que Deus abençoe Vocês todos aí Quem está chegando Agora no canal Eu sou o Luiz E essa daqui É a dona Gorete Gorete Essa aqui é a nossa casinha A nossa combinha Maria Bonita Com U Isso Mas quiser achar a gente Nas redes sociais Nós estamos No canal do Youtube No Instagram E tem o Tik Tok Isso Beleza pessoal Beleza Boa noite Sempre Maria Bonita Com U Senão você vai encontrar Muito menos da gente É verdade Mas sejam todos Bem vindos Esses que chegaram Aqui no canal Nós somos Nordestinos Também De nascença Mas fomos criados Em São Paulo E aí nós fomos No Amazonas Para trabalhar Hoje nós estamos Na estrada Graças a Deus Estou muito feliz Com essa nova vibe Com essa nova vida Que nós estamos Levando agora Conhecendo novos lugares Conhecendo pessoas Que é o mais importante Pedir que Deus abençoe Cada um de vocês Tá E já Dá aquele joinha Se não gostou Olha Não tem problema nenhum Pode dar um Deslike aí O importante é interagir Tá bom pessoal É Compartilhe o vídeo Se você achar Relevante Pode compartilhar Comenta alguma coisa aí Já tem uma galera aí Comentando Eita Já deu sono Ah Estou mais sono Já Então comenta Compartilha Se inscreve Beleza pessoal E até a próxima Boa noite Tchau Tchau Tchau